E diz assim, Deuteronômio capítulo 3, o versículo 22, não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Feche seus olhos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, que fala aos nossos corações, tua palavra, Senhor, que não volta vazia e que fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, ouvindo, ó Deus, sendo alimentados pela tua palavra. Repreende, em nome de Jesus, todo o mal, toda a distração, toda a conversa paralela, tudo que vem tentar atrapalhar a pregação da tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações nesse momento, para que saímos daqui renovados, fortalecidos. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Moisés, ele está lembrando, no seu livro de Deuteronômio, alguns pontos importantes das experiências com Deus. E aqui nós vemos que ele vai falar sobre a vitória sobre Seom, vai falar sobre a vitória sobre Og, que era rei de Bazan. Vai falar sobre as tribos do leste do Jordão. E o versículo inicial que nós lemos, ele vai falar, não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Nessa manhã nós vamos falar sobre coisas que só Deus pode fazer por nós. E o primeiro ponto que nós vemos aqui, tem momentos em nossas vidas que precisamos lutar. Lutar contra a fraqueza, lutar contra a tristeza, lutar contra os dardos inflamados do inimigo. E Deus nos dá condições para vencer, Deus te dá uma armadura para nós vencermos. E diz o versículo 20, do capítulo 3, vocês deverão lutar, até que o Senhor dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles do outro lado do Jordão. Se você quer a bênção, se você quer a vitória, se você quer chegar à terra prometida, Deus, Ele quer que nós venhamos crer, acreditar, ter fé, lutar. Porque quando as coisas são muito fáceis, as pessoas têm uma tendência natural a não valorizar, a se desviar. Após receber a bênção, após receber a cura, pessoas sequer voltarem para agradecer, como foi, por exemplo, o caso dos leprosos, com Jesus, aqueles dez leprosos. Só um volta para agradecer. Por isso que Deus, Ele nos ensina na sua palavra. Tem luta? Tem. Temos que vencer o medo. Temos que ser encorajados por Deus, ser encorajados pelo Senhor. Temos que buscar, Deus, buscar a presença de Deus, para lutar. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Vocês deverão lutar até que o Senhor venha dar o descanso, até que o Senhor venha dar a bênção. Então lute, não desista, não tire a mão do arado, não desanima. Meu amado irmão, presta bastante atenção, porque o Espírito Santo de Deus está falando. Não é para desistir, não é para deixar de lutar. independentemente das adversidades, independentemente das circunstâncias, do que você possa estar passando. Não deixe de lutar. Por quê? Quando nós lutamos, quando nós não venhamos ficar atemorizados por causa da afronta do gigante, mas quando você faz como Davi, olha, ninguém está querendo ir, mas eu vou. Porque ele vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ele com o Espírito Santo de Deus. Eu vou a ele com a presença de Deus. Eu vou lutar contra ele, não com lança, com espada, mas com a palavra de Deus. Por isso que Moisés vai falar, não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Então, nessa luta, você não está sozinho. Nessa luta, tem um Deus que desde a antiguidade não se viu, não se ouviu. Um Deus que luta, um Deus que trabalha para o bem daqueles que o amam. E você ama a Deus. E você tem certeza que você não luta pela vitória. Como assim, pastor? Você luta em vitória. É diferente. Porque com Deus não tem derrota, amém? Com Deus não tem derrota. Então, nós não lutamos pela vitória, nós lutamos em vitória. Porque você serve ao Deus, você serve ao Deus Todo-Poderoso, que diz, não temas, não tenha medo deles. Porque o Senhor, o teu Deus, o Deus de vocês, o Deus que você está nessa manhã adorando, buscando, servindo, está no controle de tudo, está no controle de todas as coisas. E é Ele que luta por vocês. Tem luta, é verdade. Tem a diversidade, é verdade. Tem que remar para o barco, não ficar a pique, por causa da tempestade, dos ventos contrários, é verdade. Mas o Senhor está contigo, o Senhor está no barco. Você pode até Ele falar, Senhor, não te importa que pereçamos? E Ele vai se levantar, vai falar com o mar, vai falar com o vento, vai repreender a tempestade. E grande será a bonança na minha vida, grande será a bonança na sua vida. Primeiro ponto, coisas que só Deus faz por nós. Nos leva a situações difíceis, permite lutas, para que no meio da luta nós venhamos entender, compreender a vontade de Deus e a depender do Senhor, a confiar nele. Mas Ele fala, não temas, não tenha medo. E se você voltar ao capítulo 2, acompanhe comigo mais uma coisa que Deus faz por nós. O versículo 25. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 25. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. É o momento que Moisés está falando, no qual os povos, os inimigos, os adversários ficariam sabendo quem eles eram. Ficariam sabendo o Deus que eles serviam. E ele está falando, olha, hoje Deus está falando, levantem-se, eu entrego nas mãos de vocês, o versículo 24, Seom a morreu, os adversários, a terra dele, pode começar a ocupação e entrar em guerra com eles, porque eu vou colocar o medo, eles vão saber o Deus que vocês servem, ou seja, o adversário, meu amado irmão, ele sabe, conhece o Deus que você serve, ele sabe que é o Deus do impossível que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso, por isso que muitos ouvirão a sua fama. Não no sentido de ser famoso, mas no sentido de saber o que Deus tem feito na sua vida. No sentido de ver a proteção de Deus na sua vida, no sentido de ver o cuidado, a provisão de Deus na sua vida. Era um momento que Deus está falando, olha, podem se levantar, podem começar a guerrear, pode ir porque eu estou entregando nas suas mãos os amorreus, eu estou entregando nas suas mãos Seom, que é o rei dos amorreus e grande será a vitória e eles já ficarão com medo, eles já estão sabendo a fama de vocês, já estão sabendo que com forte mão saíram do Egito, que vocês estão na minha direção, que eu sou o Senhor, que eu vou à frente, que eu estou na nuvem de dia, que eu estou na nuvem de noite, na coluna de fogo de noite, eu estou guiando, eu estou cuidando, eu estou suprindo e eu já estou avisando para eles que eles vão temer, tremer diante de vocês e vão ficar angustiados porque a derrota deles é certa, a derrota do adversário, do inimigo é certa, porque quem você serve é o Deus que dá vitória. E aplicando isso às nossas vidas, Deus fala isso, Deus não falou para ele, olha, vai lá e envia algumas pessoas, envia ali uns emissários para falar para eles que eles vão, não, Deus está falando, eu, hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo dos céus, porque aqueles que ouvirem a fama de vocês, temerão diante de vocês, por quê? Porque todos saberão o Deus que está contigo, todos ouvirão e temerão e serão abalados, impactados com o Deus que você serve. Pastor, eu estou em luta, eu estou em adversidade, tenho que lutar? Tem, mas não temas, porque você não luta sozinho. E segundo, aqueles que estão ao redor, que talvez estejam zombando, talvez estejam rindo, talvez estejam descrentes, talvez estejam falando, essa situação não muda, não tem como reverter, pode acalmar o teu coração, que Deus já está trabalhando e vai colocar neles, já vai falar neles, em todos aqueles que estão ao redor, quer sejam inimigos, quer sejam as pessoas, quer sejam aqueles que talvez zombem de você, da sua fé, Deus já está falando que vai operar o milagre, que grande será a bênção, que grande será a vitória. E ele diz, versículo 26 do capítulo 2, Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, e diz o versículo 33, E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. É interessante que Seom é algo parecido, ocorreu algo parecido com o que aconteceu com Moisés lá no Egito. Deus endurece o coração do rei de Seom, diz aqui o versículo 30, E o que aconteceu? Mesmo o coração inflexível, Mesmo alguém falando, não, não vou deixar, não passem por aqui, Talvez você esteja lidando em situações com pessoas assim, inflexíveis quanto a sua dor, Desprezando as suas necessidades, estão virando as costas, Mas muitas vezes permitido por Deus, O que Deus quer é que você confie nele, não confia nas pessoas, não confie nas pessoas. Nós vemos aqui que o povo não teve que confiar no rei, vamos lá, vamos clamar, vamos implorar para o rei Seom, Ele está com o coração endurecido, ele está com o coração inflexível, Deus fez isso com ele, para quê? Para que o povo pudesse aprender, desenvolver a sua confiança em Deus. Então não fique contando com as pessoas, claro, contamos com os irmãos, com as orações, Estamos falando de coisas além, daquilo que foge das nossas possibilidades, Mas conte com o Senhor, confia no Senhor, Ainda que o Seom tenha ficado, esse rei com o coração endurecido, Não deixou o povo passar pela terra, Deus fez assim, e o que aconteceu? Por causa disso o povo perdeu? Não, a vitória foi muito grande, E o Senhor, nosso Deus, diz o versículo 33, O entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos. Deus vai colocar essa situação nas suas mãos, Deus vai operar o milagre, Jesus falou isso, lembra, para o paralítico, Levanta, toma o teu leito e anda, Ou seja, aquilo que hoje te tenta ficar, fazer triste, Ficar, fazer você abatido, Aquilo que para você é sinal daquilo que te carrega, Aquilo que, meu amado irmão, Deus fala, Pega, toma o teu leito e anda, Todos verão você andando, carregando o leito, Ou seja, todos verão a vitória, Aquilo que antes era sinal, Era símbolo de tristeza, De ficar prostrado, Todos verão Deus colocando a vitória nas tuas mãos. E o Senhor, nosso Deus, O entregou em nossas mãos, E nós o derrotamos. E detalhe, tinham muitas cidades, Diz o versículo 36, Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, E a cidade que está lá, Até a Gileade, Não houve nenhuma cidade, Que fosse alta demais, Para nós. Tudo isto, o Senhor, Nosso Deus, Nos entregou. Esse versículo falou muito ao meu coração, Porque, naquela terra, Tinham muitas cidades, A serem conquistadas, Tinham muitas cidades, A ter luta, Para alcançar a conquista, Cidades fortificadas, Cidades altas, Porém, Eles declaram, Não houve nenhuma cidade, Que fosse alta demais, Para nós. Ou seja, Não há dificuldade, Se Deus falou, Vai, levanta, Guerreia, Que eu estou dando a vitória, Ainda que aos nossos olhos, Tenham muitos gigantes, Ainda que aos nossos olhos, Tenham muitas cidades fortificadas, Todas elas, Deus vai dar a vitória, Deus vai entregar nas suas mãos, Ou seja, Não há impossíveis, Não há cidade e muralha, Cidade fortificada, Que Deus não possa vencer. Qual é a cidade alta, Que você tem que vencer? Qual é a dificuldade, Qual é o medo, Qual é a tristeza, Qual é a circunstância? Não teve, Nenhuma cidade, Que fosse, Difícil para nós. Deus, Ele vai dar a vitória, Por completo, Deus vai dar a vitória, Completa, Olha, Se eram cem cidades, Não vai ficar com 97, Com 98, Deus vai dar a vitória, Completa, A palavra de Deus foi, Eu entrego nas mãos de vocês, Esse lugar, Eu entrego nas mãos de vocês, Essa situação, Então, Pode ir tomando posse, Porque a vitória vai ser completa, Ainda que o rei, Esteja com o coração, Inflexível, Ainda que todo, Assim, O olhar natural, As circunstâncias, Sejam impossíveis, Aos nossos olhos, Não vai ter cidade alta, Em que seja impossível, Para você conquistar, Posso ouvir um glória a Deus, Bem alto, Pode ir glorificando, Pode ir exaltando, O nome do Senhor, Você vai dizer, Tudo isso, Diz o versículo 36, Tudo isso, O Senhor, Nosso Deus, Me entregou, Deus, Ele concede bênção, Deus entrega vitórias, Tudo isso, Lá na frente, Você vai testemunhar, Para a sua família, Para, Seus amigos, Tudo isso, O Senhor, Me entregou, Não foi com a minha força, Não foi com a minha inteligência, Não foi com a minha sabedoria, Mas foi com a minha obediência, Foi com a minha fé, Tudo isso, O Senhor, Tem me entregado, E você vai, Testemunhar, E aqui foi a vitória, Sobre Seão, Eles declararam, Não teve, Nenhuma cidade, Alta demais, Para nós, Você vai se levantar, Você vai guerrear, Você vai lutar, Porque você vai lembrar, Tem um Deus, Que luta por mim, Eu não estou sozinho, Como nós lemos lá no início, Você vai avançar, Ainda que muitos, De dentro, Lembra dos espias, Estejam falando, Olha, Não tem como, A terra até é boa, Até que é boa, Tem, Mana, Leite e mel, Olha que lindas, Uvas, Mas tem gigante, A fortificada, Não temos como, Ainda que muitos, Até de dentro, Venham tentar desanimar, Confia em Deus, Confia no Senhor, Porque Ele falou, Entrego hoje, Nas mãos de vocês, E você vai declarar, A vitória é completa, E não acaba aqui, Tudo isso, Nosso Deus nos entregou, E diz o capítulo 3, O versículo 1, Depois voltamos, E fomos na direção de Bazan, E Og, Rei de Bazan, Saiu ao nosso encontro, Ele e todo o seu povo, Para lutar, Contra nós, Em Edrei, Acabaram de ter uma vitória, Contra Seon, E o que acontece, Se levanta Og, Rei de Bazan, Para lutar, Quantas vezes, Você já passou, Por uma circunstância assim, Acabou de ter uma vitória, Acabou de ter uma conquista, Acabou de presenciar, Um milagre, Deus dando, Grandes vitórias, Deus dando, Grandes conquistas, Pessoas olhando, Grandes cidades, Cidades altas, Muralhas, E você conquistando, Todas elas, E agora, Quando você, Parece que vem o tempo da bonança, Se levanta, Outra dificuldade, Se levanta, Outro problema, O que é fazer nessa hora, Eles se levantaram, Para lutar contra nós, O diabo, O inimigo, Não vai desistir, Nosso inimigo, Nós sabemos, Nossa guerra não é, Contra carne ou sangue, Mas contra principados, Potestades, Nós sabemos, Que, Diabo, Vosso adversário, Está ao, Derredor, Buscando alguém, Para destruir, Para tragar, Está como um leão, Faminto, Para destruir, Mas quem está do seu lado, É o leão da tribo de Judá, Apocalipse, Capítulo 5, Versículo 5, Digno de abrir o seu, Que venceu, Que venceu, E te faz mais que vencedor, Então agora, É Og que se levanta, E nós vemos aqui, Capítulo 3, O versículo 3, E o Senhor, Nosso Deus, Entregou em nossas mãos também, Og, Rei de Bazan, E todo o seu povo, Lutamos contra ele, Até que não sobrasse ninguém, Nesse tempo, Tomamos todas as suas cidades, Não houve nenhuma cidade, Que não lhe tomássemos, Ou seja, Inimigo se levantou, Mas você continua servindo ao mesmo Deus, Diabo se levantou, Mas você continua adorando o mesmo Deus, Problema apareceu, Mas você continua crendo no mesmo Deus, O Deus que deu vitória, E vai continuar dando vitória, Ele diz aqui, Ele se levantou, Mas o Senhor, Nosso Deus, Nos entregou também, Og, Rei de Bazan, Lutamos, Vai ter luta, Vai ter que suar, Vai ter que estar preparado, Vai ter que levantar a espada, Vai ter que colocar a armadura, Estamos falando espiritualmente, Nossa luta é espiritual, Nosso trabalho na casa de Deus, É espiritual, Ainda que você use as mãos, Para tocar, Ainda que você use as mãos, Para zelar pela casa de Deus, Ainda que você use as mãos, Para distribuir um folheto, Ainda que você use a voz, Para, Meu amado irmão, Nosso trabalho é espiritual, É o que ele diz aqui, Não, Ficamos parados, Tivemos que lutar, Lutamos contra ele, Porém, A vitória é certa, Você não está lutando pela vitória, Você já está lutando em vitória, A vitória já é nossa, A vitória já é do povo de Deus, E não vai ter nenhuma cidade, Que não fique sem ser tomada, Sabe o que que é isso? Deus vai dar a vitória completa, Aquilo que Deus tem para você, Vai ser de você, A vitória vai ser completa, Não vai ficar nenhuma cidade, Olha, Das cem, Conseguimos as noventa e nove, Aquela ali foi difícil, Deixa só aquelazinha para ele, Não, Deus ele vai dar tudo, O que ele quer dar para você, Ah não, Mas aquela cidade ali, Nós tentamos, Não conseguimos, Se você não conseguiu, Com a própria força, Deus vai lá, E vai derrubar aquelas muralhas, Se você não conseguiu, Com a própria força, Deus vai lá, E vai operar o milagre, Porque a vitória de Deus, É completa, Não tem nenhuma cidade, Que não vai ser tomada, Não vai ter ninguém, Que venha tirar, Aquilo que Deus tem para você, Para a sua vida, A bênção de Deus, E ele continua, Capítulo 3, O versículo 20, Vocês deverão lutar, Até que o Senhor, Dê descanso, A seus irmãos, Como deu a vocês, Vai chegar o momento, Após a luta, Que você vai ter o descanso, Que você vai ter o bálsamo, Que você vai ter, O gozo, Que você vai ter o deleite, Por quê? Passamos pelo vale, Da sombra da morte, Mas chega o momento, Que o Senhor, Vai te conduzir, A pastos, Verdejantes, Chega o momento, Que o Senhor, Vai te fazer assentar, Nos pastos verdejantes, Então creia, Está na luta, Tem que lutar, Deve lutar, Tem que se levantar, Tem que empenhar, Mas, Deus vai dar, O descanso, Diz o versículo 20, E Deus fala, Deus nos encoraja, Não tenha medo, Diz o versículo 22, Porque, O Senhor, O Deus de vocês, É o que luta, Por nós, Então nós vemos, Coisas aqui, Que só Deus, Pode fazer por nós, Imagem nenhuma, Falso Deus nenhum, Vai lutar por você, No máximo, O diabo, Vai tentar, Oferecer ali, Uma troca, Me dá a sua vida, Me dá a sua alma, Que eu te dou, As riquezas desse mundo, Que eu faço, Enfim, Porém, Só o verdadeiro Deus, Quando você, Abre o coração, Quando você se humilha, Quando você clama, Quando você busca, A presença dele, Somente ele luta por você, Somente ele dá a vitória, Por completo, Somente ele faz você, Olhar para o impossível, Senhor, São muitas cidades, São cidades altas, Mas, Nenhuma cidade, Vai ser alta demais, Para impedir a sua vitória, Só Deus faz por nós, Tem que lutar, Tem que levantar, Tem que buscar, Força em Deus, Coragem em Deus, Para vencer esse medo, Alegria no Senhor, Para vencer essa tristeza, Você pode declarar, O que diz comigo, Nessa manhã, Neemias capítulo 8, Versículo 10, A alegria do Senhor, É a nossa força, Seja renovado, Seja fortalecido, Deixa a alegria de Deus, Entrar no seu coração, Vai saindo o medo, Vai saindo a tristeza, Vai saindo a fraqueza, O fraco pode dizer, Forte sou, O triste se alegra no Senhor, Todavia me alegrarei, Aquele que está abatido, Deus levanta e fala, Não temas, Eu coloco de pé, Por isso que nós vemos aqui, Deus, O verdadeiro Deus, Fala, Não tenha medo deles, Ainda que eles, Se viessem servir, A muitos deuses, Ainda que eles, Viessem servir, A muitas entidades, Falsos deuses, Demônios, Deus fala, Não precisa ter medo, Porque eu sou o Senhor, Eu sou o Todo-Poderoso, E não para aqui, Moisés, Nós sabemos, Que foi, Digamos assim, Repreendido por Deus, Porque Deus tinha falado, Para ele, Lá em Meribah, Olha, O povo quer água, O povo está murmurando, Por água, Fala a rocha, E dela sairá água, E o que Moisés faz? Vai e fere a rocha, E Deus fala, Olha Moisés, Você não entrará, Na terra prometida, Josué que vai levar o povo, Porém Moisés, Vai pedir a Deus, Deixa eu entrar na terra, Diz aqui o versículo 23, Também eu, Nesse tempo, Implorei ao Senhor, Dizendo, Ó Senhor Deus, Já começaste a mostrar ao teu servo, A tua grandeza, E a tua mão poderosa, Pois que Deus há, Nos céus, Ou na terra, Que possa fazer as obras, E os feitos poderosos, Que tu realizas, Peço-te que me deixes passar, Para que eu veja, Esta boa terra, Que está do outro lado, Do Jordão, Esta boa região, Montanhosa, E o Líbano, Moisés, Ele vai pedir a Deus, Moisés, Vai clamar a Deus, Senhor, Vai implorar a Deus, Senhor, Deixa eu passar, Só que nesse pedido, Nós vemos, Que Moisés, Declara algumas coisas de Deus, Deus, Ele é grande, Mostrar ao teu servo, A tua grandeza, Quantas vezes louvamos aqui, O Salmo 48, Grande é o Senhor, E muito digno, De louvor, O Deus que você serve, É grande, A grandeza dele, Meu amado irmão, É algo que nós não podemos, Medir, É algo que nós, Não está dentro, Dos parâmetros, Dos padrões do homem, Nós não podemos, Medir o poder de Deus, Nós não podemos, Medir o amor de Deus, É algo que transcende, Por isso que nós vemos aqui, Mostra a tua grandeza, E a tua mão poderosa, Peça a Deus, Ele vai mostrar, A grandeza poderosa, A mão dele, Que fez o povo, Sair do Egito, Que fez ali, O povo abrir o mar vermelho, Deus vai mostrar, Porém, De tantas características, Que nós vemos aqui, Precisamos entender, Que com Deus, Não se brinca, Precisamos entender, Que a santidade de Deus, É algo muito sério, Por isso que ele diz aqui, Senhor, Me deixe, Estamos falando de Moisés, Estamos falando que Deus, Falou para Moisés, Deus falou de Moisés, Olha, Eu falo com muitos, Em visões, Mas Moisés, Eu falo na presença, Eu falo face a face, E Moisés, Ele vai pedir, Senhor, Deixa eu entrar, Deixa eu ir para a terra, Moisés vai implorar, Para que pudesse, Não apenas ver, Porque esse foi, O juízo dado por Deus, A Moisés, Pelo fato de ter, Digamos assim, Ido contra a santidade, De Deus, Lá em Meribah, Porém, Diz o versículo 26, O Senhor estava indignado contra mim, Por causa de vocês, E não me ouviu, Pelo contrário, Ele me disse, Basta, Não me fale mais nisso, Então, Cuidado, Cuidado com a falta de zelo, Com a falta de respeito, Na igreja, Cuidado com as coisas espirituais, Deus não ouviu, Esse pedido de Moisés, Porque estava indignado, Contra ele, Cuidado com as escolhas, Com as atitudes, Com a rebeldia, Com as murmurações, Quantas vezes, Pessoas reclamam, Ah, Deus não me ouve, Mas estava fazendo, Igual Moisés fez lá em Meribah, Talvez, Deus falando, Para, Falar, E a pessoa, Ferindo a pedra, Talvez, Deus falando, Espere a pessoa, Fazendo birra, Eu quero agora, Talvez, Deus orientando, A se portar na igreja, A se portar no reino de Deus, A não ir, A outros caminhos, A não seguir, A outros falsos deuses, E a pessoa quer ir por si mesmo, Aí depois, Quando vai orar, Deus está indignado, Com Moisés, Como estamos falando, De Moisés, Alguém que, Em determinado momento, Lá em Êxodo, Do capítulo 14, Deus vai falar, Moisés, Porque clamas a mim, Só toca nessas águas, E o que acontece, Se o mar se, Abriu, E agora, Por causa, Moisés, Tem ido contra a santidade de Deus, Moisés, Ele vai clamar, Vai pedir, Ou seja, Aprendemos aqui, Que Deus concede vitória, Amém, Que Deus, Ele dá a vitória por completo, Amém, Que Deus faz, Cidades grandes, Muradas, Virarem, Coisas tão pequeninas, Para você alcançar a vitória, Amém, Deus faz com que a vitória, Seja completa, Tudo aquilo que Deus dá, Para você, Ele vai colocar nas suas mãos, Não vai ficar em nenhuma cidade, De fora, Amém, Porém, De Deus não se zomba, Como vai dizer a palavra, Aquilo que o homem, Plantar, Ele vai colher, De Deus não se zomba, De Deus não se escarnece, Então, Moisés, Ele pede, Vemos aqui, A justiça de Deus, Vemos aqui, A santidade de Deus, Vemos aqui, Que Deus, Ele diz, A alma que pecar, Essa, Morrerá, Não é o caso de Moisés, Moisés foi punido, E não chegar a terra prometida, Deus leva Moisés a um lugar alto, Fala, Você verá a terra, Mas não vai chegar na terra, E basta, Não me fale mais isso, Chega Moisés, Não vai negociar mais, Não vai pedir mais isso, Porque, Deus estava indignado contra ele, Tem coisas, Que entristecem a Deus, Tem coisas, Que entristecem o Espírito Santo de Deus, Tem coisas, Que Deus não se agrada, Blasfêmia, Contra o Espírito Santo, Falta de temor na igreja, Falta de respeito, Aos pais, Falta de respeito, Na igreja, Falta de, Enfim, Fé, No sentido de, Dar espaço, A incredulidade, Tantas coisas, Que não agradam a Deus, Porém, Tem coisas, Que agradam a Deus, Sem fé, É impossível, Agradar, A Deus, Então, Com a sua fé, Com o seu amor, Com a sua gratidão, Você vai agradar, A Deus, Mas, Vemos aqui, Que Deus falou para ele, Olha, Versículo 27, Suba ao alto do monte, Pisga, E levante os olhos, Para o oeste, Para o norte, Para o sul, Para o leste, E contemple com seus próprios olhos, Porque você, Não, Passará, Este, Jordão, Dê ordens a Josué, Anime-o, Fortaleça-o, Porque ele, Irá à frente deste povo, E o fará possuir a terra, Que você, Apenas, Verá, Então, Cuidado, Por causa da falta de temor, Por causa de ir contra, A santidade de Deus, Por causa de não obedecer a Deus, Se Deus falou, Moisés, Fale a rocha, Não fira a rocha, Moisés, Iria, Até a terra prometida, Mas, Somente, Pôde ver de longe, O meu desejo, Nesta manhã, Tem coisas que só Deus, Faz por nós, Deus faz a vitória, Deus concede a vitória, Deus coloca essa situação, Que hoje, Está te entristecendo, Essa situação, Que hoje, Está tirando as suas forças, Deus dá a vitória, Por completo, Coloca nas suas mãos, Porém, Lembra, Que Deus é santo, Lembra, Que Deus é justo, Lembra, Que Deus, Ele, Com a sua justiça, Ele faz sim, A diferença entre o justo, E o ímpio, Entre o que serve a Deus, E o que não serve, Porém, Não brinque com Deus, Porém, Não desobedeça a Deus, Estamos falando aqui, Moisés, Ele vai pedir, Vai implorar, E Deus fala, Olha, Moisés, Deus está indignado comigo, Eu pedi, Eu implorei, Mas, Somente pude ver, Aquilo que eu estaria indo, Chegando, Na terra prometida, Só pude ver, Não pude tocar, Não pude chegar, Assim, Ficamos no vale, Diante de Bete Peor, Meu desejo, Nessa manhã, É que nós possamos, Rever, Nossos conceitos, Nós possamos rever, Nossos princípios, E valores cristãos, Como estamos, Na vida espiritual, Como estamos, Para com Deus, Temos agradado a Deus, Temos, Buscado a Deus, Somente pela vitória, Temos buscado a Deus, Somente pela cura, Temos buscado a Deus, Somente para resolver, Os nossos problemas, Deus resolve, Os nossos problemas, Eu creio, Que Ele é poderoso, Como nós louvamos aqui, Para fazer, Infinitamente mais, Do que aquilo, Que pedimos, Do que aquilo, Que pensamos, Conforme o seu poder, Que opera em nós, Mas que nós possamos, Lembrar, E estar atentos, Em buscar, Agradar a Deus, Com o nosso coração, Em obedecer, E não blasfemar, Não murmurar, Não questionar, A soberania de Deus, Sobre as nossas vidas, E assim, Crer, Que Ele é poderoso, Que Ele é galardoador, Daqueles que o buscam, Hebreus capítulo 11, Versículo 6, O versículo completo, É esse, Sem fé, É impossível, Agradar a Deus, E Ele é galardoador, Daqueles que o buscam, Ou seja, Galardão, Recompensa, Deus tem grandes coisas, Para você, Porque você ama a Deus, Você ama o Senhor, Coloque-se de pé, Glorificando, E exaltando, O nome do Senhor, Feche seus olhos, Coloque a mão, No seu coração, Não vai ter, Dificuldades, Porque você já, Luta em vitória, Talvez tenha se levantado, Og, Talvez tenha se levantado, Seon, Estão indo lutar, Contra você, Eu não sei, Quais as lutas, Talvez, Uma enfermidade, Talvez, Uma tristeza, Talvez, Problemas, Em casa, No trabalho, Talvez, Algo lá dentro, Na alma, No coração, Na mente, Deus, Ele quer conceder a vitória, Por completo, E é o que Ele fala, Não temas, Mas lute, Não temas, Mas mais, Avance, Porque nessa luta, Você não está sozinho, Nessa luta, Eu estou contigo, E eu vou dar, Colocar o inimigo, Nas tuas mãos, Voltar a vitória, Nas tuas mãos, Feche seus olhos, Coloque a mão no seu coração, A palavra de Deus, Foi pregada, Você possa fazer, Essa análise, O que você tem feito, Que tem, Desagradado a Deus, Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Mas Ele é justo, O Pai, Repreende o Filho, Nós vamos orar, Eu quero que você coloque, Essa luta, Esse desafio, Essa, Luta, Que você, Precisa conquistar, Coloca nas mãos, Do Senhor, Ó Deus, Te agradecemos, Por esse dia, Na tua casa, Na tua presença, E pela tua palavra, Te louvamos, Porque o Senhor, Luta por nós, Obrigado, Pela tua presença, Em nossas vidas, Meu Deus, Que o Senhor, Fala, O Senhor, Responde, O Senhor, Perdoa, Os pecados, Obrigado, Pai, Porque o Senhor, Dá a vitória, Por completo, Ainda que, Aos nossos olhos, Sejam, Cidades altas, Fortificadas, Nenhuma, Delas, Deixará, De ser conquistada, Vai colocando, Na mão do teu filho, Da tua filha, A vitória, Senhor, Vai abrindo a porta, Vai, Ó Deus, Operando o milagre, Vai curando, Vai libertando, Vai salvando, Vai tirando do vício, Vai, Ó Deus, Trazendo de volta pra casa, Pra tua presença, Ó Deus, E que não falte em nossas vidas, O temor, Possamos ser obedientes, A tua voz, Não venhamos dar espaço, Senhor, A murmuração, Ao escárnio, A falta de temor, Na tua casa, Obrigado, Senhor, Por tudo, Operar o milagre, Assim oramos, E te agradecemos, Pela vitória, Que é completa, Dada por ti, Pelas tuas mãos, Que é o Senhor, Que está no controle, De tudo, De todas as coisas, Cuida da nossa casa, Cuida da nossa família, Cuida, Senhor, Da tua igreja, De cada membro, Cada trabalhador, Vai visitando, Senhor, Vai renovando, Vai fortalecendo, Em nome de Jesus, Assim oramos, E agradecemos, Amém, E amém, Aplauda bem forte, Em nome do Senhor.